Fim, assim, assim, em cima, em cima, em cima Eu tô gentil, pra quem tem medo, no meu pé, no fim de nada Te cheiro de vontade, a pena de vocês, eu sei Hoje eu me despedi a noite, eu tô com tudo em casa Vai, vai, se eu não achou, eu não te sei, o que a gente faz Tudo bem, se torci o ar, não tem, é lá que dá pra você Só o seu sol, volta, já me faz, nem não vai ser Já me faz, nem não vai ser Mas quando eu me despedi a noite, eu tô com tudo em casa E se torci o que calma, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Hoje eu me despedi a noite, eu tô com tudo em casa A noite eu me despedi a noite, eu tô com tudo em casa Já consigo de pessoa e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Hoje eu me despedi a noite, eu tô com tudo em casa Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, já vem o clima ao lado Acima, 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 acima Eu sou de brinca ver, tudo pra você ir para ver Cheguei de uma casa, quero ver o excesso Te vi o cheiro da noite, todo mundo vai dar Eu sou o meu cheiro do excesso, eu sou o meu pai Eu estei de um doce lado, tem que não me dar prazer Se você me sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Mas que não me sei